Eu sou Ana Silva, enfermeira poetisa. Assunte o meu cordel. Tudo o que ele avisa é uma ideia de primeira. Lá da Unirio analisa uma virtual exposição. Simbora ver, meu irmão, é história e pesquisa. O porto que matutou na cachola Ideias Mil. Muita história do cuidar sobre a enfermagem, viu? Do passado até hoje, do mundo e do Brasil. Uma virtual exposição. Simbora ver, meu irmão. É cultura Unirio. Oxente, venha logo. Hoje é dia, hoje é hora. Minha história até lá é de vera, sim, senhora. Até da doutora Nebbia. Inscreva logo agora uma virtual exposição. Simbora ver, meu irmão. Vem visitar sem demora. Vem visitar a exposição virtual Enfermagem Sem Fronteira 3D. Uma idealização da cultura Unirio com a coordenação do doutor Fernando Porto. Aguardamos você. Tchau, tchau. E aí